Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje eu tenho aqui pra mostrar pra vocês um novo estilo de uma skin aí que a gente já tinha no jogo. Ela ainda não tá na loja, como vocês podem ver aqui, ela ainda não veio pra loja, o jogo atualizou hoje, tem pouco tempo, e aí com a atualização a gente recebeu esse novo estilo. A única coisa que entrou aqui na loja foi esse pacotão aqui do Typical Gamer que tava bugado, mas fora isso, é a mesma loja de ontem, então a skin ainda não tá na loja, mas creio que nos próximos dias ela vem aí, então já tô gravando antecipadamente. Enfim, a skin que eu vou tá mostrando aqui pra vocês é a skin Eco, e ela recebeu aí dois novos estilos na atualização de hoje. Caso vocês não saibam, a skin Eco, ela é uma skin como se fossem duas skins em uma só, ela tem ali dois lados, né, em vez de ser duas skins diferentes, são aí estilos selecionáveis, então ela tem ali suas cores invertidas em cada um dos lados. Não é uma skin que eu sou muito chegado, nunca me agradou muito, não, eu acho ela feia, é uma skin legal e tal, mas não faz muito meu estilo, eu acho ela até simples demais. Agora, com esses novos estilos, cara, eu achei que ficou muito legal, mano. Então vocês podem ver aqui, o primeiro dos estilos é o Eco Espectral, tá muito bonita, a única coisa que continua me incomodando é esse cabelinho aqui, cara, mas enfim, tá muito bonita, esse aqui é o primeiro dos estilos aí, e o segundo estilo, né, que é como se fosse ali invertido, igual as outras padrões ali, é o Eco Prismático. Eu gostei mais desse aqui, eu achei muito legal a mão dela ali com esse efeito verde e tal, e as cores ficaram muito bonitas também. Ambos os estilos estão lindos, esse daqui tem muito roxo que eu gosto, e esse daqui tem esse verde na mão que eu achei que ficou bem legal. Então, esses daí são os dois novos estilos, tá linda demais, gostei bastante. A mochilinha também recebeu aí dois novos estilos, a picareta também recebeu, mas a picareta infelizmente eu não tenho, porque quando ela veio pra loja não me agradou muito, eu acabei não comprando, mas enfim. Aqui o primeiro estilo da mochilinha, o expressivo, e aqui o segundo, que é o fluido, também bem bonitinho. Esse daqui já tem verde, esse outro aqui é basicamente só roxo, e aqui os estilos padrão aí também, pra quem não conhece. Mas enfim, é isso aí, esses são os novos estilos, e a picareta acompanha também ali os seus estilos, porém, como eu falei, eu não tenho a picareta dela, então não vou poder mostrar pra vocês, mas mano, a picareta dela não é muito interessante. Então, é isso aqui, cara, eu vou só mostrar pra vocês ali em game, não vou entrar em muitos detalhes, porque tem um vídeo dela no canal já, por mais que seja antigo, movimentação não mudou nada, visibilidade não mudou nada, então não vejo necessidade de mostrar tudo de novo, caso você queira ver o vídeo antigo tá aí no canal, se eu lembrar, eu coloco ele aí no card. Então, é isso aqui, cara, antes da gente ir lá pro jogo, dar uma olhada na skin, vale lembrar, se você for comprar qualquer coisa na loja de itens e não apoia ninguém, considera usar meu código Mercondes, cara, como eu sempre digo, você dá um apoio imenso pro canal, você me ajuda muito, muito mesmo usando esse código, me motiva, me ajuda a continuar gravando, me deixa muito feliz e não gasta nada a mais por isso. Tem muitas skins legais pra vir aí nos próximos dias, então, considera usar se você não apoia ninguém, e caso você queira, cada 14 dias ele sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente. Então, vamos lá pro jogo, cara, dá uma olhadinha aí nos novos estilos da Echo. Prontinho, mano, já tô aqui no jogo e esse é o novo estilo da skin Echo. Cara, tem lado bom e tem lado ruim. Na minha opinião, cara, o lado bom é que ela ficou extremamente detalhada pra uma skin que não tinha detalhes, ela era muito simples, como eu até falei no começo do vídeo, eu acho uma skin legal, mas ela é simples demais, o cabelo dela é um pouquinho estranho também. Agora, ela ficou extremamente detalhada, tem animação na mão, tem animação na mochila, porém, em compensação a isso tudo, ela ficou extremamente chamativa também. Então, bora falar aqui dos pontos dela, cara. Se é discreta ou não. Não, cara, nenhum dos dois estilos não é discreta, sim, não tá nem no meio termo, só não é. Ela chama muita atenção, ela é inteira roxo com rosa e ela brilha. O cara vai te ver de longe com ela muito fácil, no outro estilo é a mesma coisa, também é muito, muito chamativa. Então, se você pretende aí jogar com ela de forma discreta, creio que vai te atrapalhar bastante e recomendo que você use ali um dos estilos normais dela, padrões ali, que eram os únicos que a gente tinha. E fora isso, cara, a movimentação não vai entrar em detalhes, como eu falei, dá uma olhadinha no vídeo lá, o vídeo é um pouco antigo, mas as movimentações e visibilidade dela tá tudo a mesma coisa. A mochilinha ficou bem bonitinha também, ela também segue ali a mesma animação que ela tá tendo ali na mão, então ficou legal, gostei bastante, ficou bem interessante. Não é uma mochila que polui, que vai te atrapalhar, dá pra você usar tranquilo, que ela é bem certinha nas costas. E é interessante falar que ela brilha bastante no escuro também, cara. Eu acho um ponto bem legal em skins aí, quando a gente tem, que são skins aí que quando você vai pra um local escuro, ela dá uma certa mudança ali, porque fica com brilho ou algo do tipo. Então, ficou bem bonito, gostei, o estilo tá realmente muito legal. Picareta, como eu não tenho a picareta dela, eu coloquei aqui essa picareta que, cara, se eu não me engano, ela é da Respingada, não lembro exatamente, mas eu acho que seja da Respingada. De qualquer forma, é uma picareta extremamente barata, muito bonita e, na minha opinião, encaixou perfeitamente bem com a skin aqui em ambos os estilos. Então, dá pra você usar aí sem problema algum, ficou muito legal. Envelopamentos, eu separei aqui quatro envelopamentos que vão ficar muito bons nos dois estilos também, então, bora lá. Começando aqui, eu coloquei o Gloop, que, mano, é um envelopamento que eu gosto muito, sempre gostei, é um dos meus favoritos do jogo, porque ele é muito lindo e é um dos mais diferentes também. E, mano, ficou lindo demais na mão dela, no outro estilo também vai ficar muito bom. Nesse aqui, combinou até mesmo com o óculos dela, cara, que é algo que eu não tinha reparado. Na escopeta, coloquei o do Midas das Sombras, que foi dado gratuitamente no Halloween, também ficou muito legal e ele fica mais interessante nesse estilo aqui. Na sub, coloquei o das bolhas verdes aí, das bolhas gusmentas, também fica muito bom, porém, esse daqui já fica um pouco melhor no outro estilo, recomendo mais ali que você use nele. E, por último, coloquei o espectral, que também é um que vai ficar legal em ambos os estilos, porque encaixa muito bem. Nesse estilo aqui, o melhor pra mim foi o Gloop, e aí é o que eu, com certeza, usaria com ela. Agora, vamos passar ali pro estilinho verde rapidão, cara? Vou fazer aquela transiçãozinha aqui, peraí. E prontinho, mano, está aqui o segundo estilo, cara. É aquilo que eu falei, a ideia dela é ser como se fosse duas skins. Então, são estilos ali que mudam um tanto, é como se um fosse o oposto do outro, pra você fazer um duo ali, como se fossem duas skins diferentes. E esse aqui é a mesma coisa que o padrão. Então, tem um estilo, e tem outro que é um pouco oposto daquele. Então, ficou muito legal. Como eu falei, eu gostei mais desse aqui. Esse aqui, na minha opinião, tá mais bonito. A mão dela verde ali, eu achei que dá um contraste legal. Ficou muito da hora. E a mochilinha também tá com um detalhe verde ali atrás. Ambos esses detalhes brilham no escuro, então, eu acho muito bonito, como eu falei. Dá um destaque legal aí na skin. E ficou bonita, cara. Ficou muito legal, novamente, não é discreto. Nenhum dos dois são, vai chamar muita atenção aí pra você jogar. Mas ficou bem bonita, ficou bem legal. Envelopamento está aqui, novamente, o Gloop. Fica bonito nesse estilo também, apesar de eu achar que ele fica melhor no outro. O do Midas também fica aí muito legal, combina bem com o cabelo dela. Na sub aí, o das bolhas. Pra mim, nesse estilo aqui é o melhor. Ficou muito bom ali pela mão dela. E o espectral também fica muito legal, cara. Em ambos os estilos, eu acho que encaixa até melhor nesse aqui também. A picareta também ficou muito boa. Ela tem um detalhezinho em verde ali, então, sem problemas, aí encaixa muito bem. E acho que seja isso, cara. Não tem muito o que enrolar. Eu coloquei também aqui um gliderzinho, vou mostrar pra vocês bem rapidão. Que é o glider do Indique Um Amigo Passado, cara. Eu achei que ficou ok, eu até dei uma olhada ali em alguns gliders e tal. Mas é uma skin bem colorida, é um pouco difícil de combar. A prancha do J Balvin também é uma ótima opção. Mas eu gostei desse aqui, cara. Foi um glider gratuito e ficou muito bonito aí na mão da skin em ambos os estilos. Então, é isso aqui. Sem enrolar mais, vamos lá pros combos com elas. Prontinho, manos. Volta aí aqui. Agora, bora pros combos. E, cara... Ambos os skins se resumem ali basicamente na mesma coisa. Porque a cor predominante ali das duas é roxo barra rosa. O que muda nesse estilo aqui é que ela tem detalhes em verde. Então, eu vou mostrar os combos. Seja de mochilas pra skin ou de skins pra mochila. Como vocês podem ver aqui a mochila também tem o detalhe em verde. Então, eu vou mostrar os combos nesses dois estilos aqui. Nos que tem o verde. Porque daí vai englobar tudo. O que servir nesse aqui vai servir no outro. Tirando as coisas em verde. E eu posso colocar aí o verde junto. Então, achei interessante mostrar tudo só nesse aqui. Que eu não preciso mostrar no outro. Porque vai ser a mesma coisa. Sugestões de picareta. Cara, elas tem bastante cores. Tem rosa, tem verde, tem roxo. Dependendo ali, tem até um azul que dá pra encaixar. Então, separei algumas picaretas baseado nisso. E acho que todas elas vão encaixar muito, muito bem. Dá pra você usar sem problema algum. Então, bora lá pros combos. Começando aqui pelas mochilinhas. Coloquei bastante mochilas. Porque já engloba tudo. Dá pra mostrar um pouquinho mais. Então, da DC coloquei a mochilinha do Coringa. Vale lembrar que é só pra esse estilo aqui. Porque tem verde. Da Série Icones coloquei aí a mochilinha da Ariana Grande Astronauta. Coloquei a Astroworld do Astrojack. Recomendo o gostoso estilo padrãozão. Que é o melhor. Melinha. Gostei, cara. É simples. Não gosto de holograma. Mas ficou legal. Mochila Amiga da Luzer Fruit também é uma ótima opção. Coloquei a Katana do J Balvin. Também ficou muito boa. Da Lenda dos Jogos coloquei a Erva Verde. E, mano, o único estilo que eu gostei foi o azul. Como eu falei, dependendo. Dá pra encaixar um azul. Eu acho que é um tom de azul legal ali. Combinou bem. Dá pra usar sem problemas. E é óbvio, nessa aqui, se você quiser, você pode pôr a verde. E coloquei também a Proteção Boreal da Kami. Que, na minha opinião, nesse estilo aqui, é a melhor mochila que você vai encontrar. Fica muito bonita. Não vai te atrapalhar no jogo. Combina perfeito. Da Marvel, eu coloquei as cartas do Gambit. E a Mansão X da Vampira. E, por último, das Sombrias. A Asa Caída do Anjo Massa. Qualquer uma vai ficar legal. Tem também o Buraco Negro. É uma boa opção. Coloquei aqui a Defletora Sombria do Vertex. Tem aqui também a Desabrochar Infinito do Ancestral. O Laço da Orsinha, que não pode faltar. Coloquei também aqui a Show de Brilhos da DJ Batida. Ficou legal. Acho que dá pra usar. Já que chama atenção a skin, não vejo problemas. Tem aí a Acompanhante Azeda da Zoe Tropical. Asas Índigo do Luz Negra. Coloquei também a Bolsa Brilhante. Que, cara, eu recomendo que você usei o estilo padrão, né? O estilo Bolsa Brilhante mesmo. Que vai ficar bem bonitinho nas costas delas. A Bolsa Estelar do Artilheiro Estelar. Tem aqui também o Campo Estelar do Infinito. O Capacete Cosmonáutico do Coachella. Coloquei também aqui a Caveira Holográfica da Grimório. A Cleopatina. Mano, pô, Luiz, daqui vai te atrapalhar pra jogar. Mas ficou bonitinho. Achei justo mostrar. Tem aí também a número 1. Dá pra você usar no rosa. Dá pra você usar no roxo. Nesse caso aqui dá pra você usar no verde. E dá pra usar no azul escuro também. Então tem bastante opção aí pra você combar com a skin. E é uma mochila grátis. Coloquei também o Núcleo Iluminado aí da Feixe Noturno. Tem a Mochila Holográfica da Sinapse. Coloquei aqui o Espinho Cúbico do Ras de Verão. Disco Galáctico do Galaxy também muito bonitinho. Tem aqui o Conjunto Ajato do Mecha. E recomendo que você use o estilo padrão. Que vai ficar bem mais bonitinho ali do que o prata, né? Senão não vai combinar. Tem aqui o pacote de pintura da Técnica Torta. E, mano, o estilo branco é o melhor. O preto acho que fica ali já muito escuro, né? Porque a skin é mais clara no geral. Então recomendo aí o estilo branco. A paleta de cores da Selvageria tem aqui também a Runa da Ilusão do Delírio. As Asas de Vidro da Corvina também ficou aí ok. E se você quiser dá pra usar com o brilho que não tem problema. Bolsa do Bronto também ficou muito bonitinha. Coloquei aqui o Catalizador Estelar do Zone Wars. A Moki também achei aí ok. Poder de Astro da Bruxa Surfista tem aqui o Radar do Dragão da Bulma. Também ficou bonitinho, mas só nesse estilo aqui. A própria mochila dela. E, por último, uma incomum que é a Batcochilo. Também ficou muito legal. Então é isso aqui. Esses foram os meus combos aí. Pra esse estilo a minha favorita é a Proteção Boreal. Ficou linda demais, demais nas costas dela. Já pro outro estilo... Apesar de ser uma mochila que eu acho muito ruim de se usar, eu colocaria aqui a Bolsa do Bronto. Porque ficou bem bonitinha, bem encaixadinha ali nas costas dela. Então acho que também é uma ótima opção pro outro estilo. Agora, combos com a mochila. Novamente, essa mochila tem verde. Algumas coisas aqui não vão se encaixar nos combos pra outra. Mas, no geral, tudo aqui dá pra usar tranquilo. Da DC, coloquei o Coringa. Achei ok. Inclusive é uma mochila muito chatinha de combar, cara. Difícil achar algo que fique legal. Da Saricones, coloquei o J Balvin. Nesse formato de caveira ficou bonito. Se você quiser, dá pra usar aí nos outros também. Não tem problema algum. Coloquei também a Loser Fruit, porque combina, cara. Tem até uma animação parecida aqui. Da Marvel, o Duende Verde. O Gatuno. E a Kate. A Kate eu recomendo que você usei no outro estilo. Tem aqui também a DJ Batida. Bem bonitinha nas costas dela. Coloquei a Galáxia. As cores combinam perfeitamente. Artilheiro Estelar. Qualquer skin estelar dá pra você usar sem problemas. Que vai ficar legal. Assassina Aeróbica serve também pro Mr. Mullet. Coloquei a Aurora. E, novamente, cara. O estilo Eclipse não vai ficar legal. Usa aí o Aurora padrão. Que dá pra você usar sem problemas. Bombardeira Menta. E qualquer outra skin menta. Também vai ficar muito bom. Coloquei também aqui a Wonder. Bem bonito nas costas dela. O Esteban. Cara, recomendo aí ou o sabor dourado. Fica legal. Ou o estilo padrão. Fora isso, não recomendo. Não encaixa muito bem. Esconde-esconde. Muito bonita. E serve também pra versão masculina. Coloquei aqui a descolada. Verso chique. Tem que ser o estilo descolada. Que ela é toda coloridona. Senão, não encaixa bem. Chavoso. Muito bonitinho também. Coloquei aqui o brilho. Fica ali ok. Acho que dá pra usar pelo verde. Tem aí o Gomes de Mascar. Pra quem curte. Se você quiser. Dá pra usar no estilo azedo aí também. Porque tem bastante verde. Tem aqui também a Topzera. Novamente. Ficou muito legal. Coloquei aí a Zoe. Ponche Tropical. Também bem bonitinha. Bombardeira Praiana. Serve aí tranquilamente. Como eu falei, cara. Qualquer bombardeira aí vai ficar legal. Bryce 3000. Também muito bonitinho. Tá aqui a própria Eco. Coloquei aí o Milho Manteiga. Cara, eu não sei nem o que falar desse skin. De verdade. Mas tá aí. Dá pra usar. Tem aí também a Respingada. Ótima opção. Ficou realmente muito, muito bonito nas costas dela. Coloquei também aí o Saltimbanco. Ok. E por último, o Min Comum. Que é a Luzes Noturnas. E também serve na sua masculina. Então, é isso, cara. Mano, pra esse estilo aqui. Eu gostei muito de duas skins. A Respingada ficou perfeito. Sério. Ficou muito legal nas costas dela. E a Esconde-Esconde também ficou perfeito. Ficou muito, muito bonito nas costas dela. Agora, pro outro estilo. A Kate, cara. Gostei muito da Kate. Acho que o outro estilo encaixa perfeitamente bem aí com ela. Então, é isso aqui, manos. Não tem muito mais o que enrolar. Vamos lá pro lobby finalizar o vídeo. Prontinho, manos. Já tô aqui no lobby. Agora, eu vou falar pra vocês o que eu achei. Cara, é uma skin que custa 1.200 bucks. Ela é bem baratinha. Só que no seu formato anterior aí, antes da gente receber o novo estilo, eu achava um pouco caro, cara. Porque não é uma skin lá, assim, das mais bonitas. Ela é legal e tal. É bonitinha ali. Mas eu achava muito simples. E o cabelinho dela me incomodava. O cabelo não mudou. Continua me incomodando. Mas, agora, ela tá muito bonita. Ela ficou muito caprichada. Todos os seus detalhes, tudo ficou muito bonito. Essa animação nas mãos, o brilho no escuro. Ficou muito legal. Então, de verdade, cara. Quando ela vier na loja, se é uma skin que você gosta. Que você já gostava. Que já te chamava atenção. Mano, dá nem pensar. Pode comprar. Tranquilo. Que você vai gostar muito dela. De verdade, ficou muito legal. Quanto à picareta. Não posso falar. Mas, mano, já adianto que é uma picareta bem sem gracinha. Acho indiferente. Mas, a skin tá muito, muito linda. Pode comprar. Tranquilo. Que você não vai se arrepender. Então, é isso aqui, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda. E, por último. Se você for comprar a Eco ou qualquer outro item da loja. E não apoia ninguém. Considera usar meu código. Cara, o código Marcontos. Como eu sempre digo. Você dá um apoio imenso pro canal. Você me ajuda muito a continuar gravando. Me motiva. Me deixa feliz demais. E não gasta nada mais por isso. E é isso, mano. Até o próximo vídeo. E... Tamo junto.